Confiança de viagem Onde está a tua confiança? No médico? Na ciência? No governo? Na política? No dinheiro? No teu salário? Na tua empresa? Que empresa pode acabar? A vida acontece coisas boas e ruins, gente E vamos nessa Você serve o Senhor de Deus Se uma porta se fechar aqui Deus abre outra ali Deus abre outra ali Não vai te faltar nada Você quer ir? Nós somos crentes em Jesus Nós não entramos em fila de mega-sena Porque ali tem um demônio Batendo nas tuas costas Isso mesmo, meu filho? Vai lá ganhar seus 140 milhões Mas pra mim Você não dá o dízimo Porque se alguém falar Que ganhou na loteria E ia me dar o dízimo Pra mim não vai dar Porque maldição não entra Onde eu pego Amém Eu quero o dízimo Do suor no teu rosto Isso eu quero Amém Por que, pastor? Porque aí A legalidade Nas promessas de Deus Te invadra Amém Aqui não tem vagabundo não Aqui só tem trabalhador E trabalhadora A única coisa que a gente Pede pra Deus Dá saúde pra nós Abra as portas Deixa conosco Que nós somos a tua imagem Amém Eu vou ser o melhor funcionário Eu vou ser o melhor patrão Eu vou ser o que for O melhor garim O melhor direte E o melhor diretor E o melhor presidente Mas o servo de Deus É cruz e salvo E se eu fosse você Eu tomava posse Dessa palavra Porque é o que vocês são Vocês não precisam De milhões Amém Amém Eu não tenho ansiedade Eu não tenho angústia Eu não tenho desespero Eu confio que Deus é soberano E bom final O sujeito falou pra mim Me curta na quinta-feira Pensei que o senhor ia chegar arrasado aqui Meu amigo Nunca tenha um culto triste E você não vai me ver Entra triste não Amém Vou estar com um monte de problema Pra resolver Sabedor que Deus é comigo Porque eu confio No poder absoluto de Deus Não confio no meu braço Nem na minha capacidade Confio que Deus me capacita Pra eu executar as coisas Aqui no centro É o Senhor e Salvador Jesus Cristo Não vai se levantar uma coluna Nesse lugar Pra dizer sobre dinheiro não Aqui vai se levantar Com a coluna Pra exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo Aqui é o povo lavado e purificado No sangue de Jesus Aqui são pessoas que querem encher Esse do Espírito Santo de Deus Verdade ou não é verdade? Vamos glorificar então Amém Amém Não entendi Vocês fazem parte de uma igreja tradicional Ou de uma igreja pentecostal? Aleluia Se é pentecostal Você leva a marca do dia de pentecostal Que é uma festa É festa Se glorifica Se sapateia Se salva Vão pro chão Chora Grita Grita Uiva Aleluia Tô quer levar de palma Bate o pé Que deliria Que deliria Que deliria Que deliria Que deliria Que deliria Diga assim É de uma coisa Diz Deus Uma coisa Diz Deus Duas vezes eu ouvi Duas vezes eu ouvi E o poder pertence a Deus E o poder pertence a Deus Em pontos finais Amém Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Nem sei por onde Vou fazer o que Deus colocou Amém Se você abrir a vida Em primeira Coríntios Até eu preguei Que está fazendo Uma mensagem Muito boa Mas não estou trazendo outra Que é tão boa Quanto Mas eu fiquei em dúvida Sobre os dois assuntos E aí quando sentei No meu escritório pastoral Orei a Deus Falei qual assunto O senhor quer E aí Esse Me encheu mais O coração Pois se lê na tua casa Eu aprendi Que na feira Sobre Lucas 12 Jesus está saindo Fumaça Pelo ouvido De tanta Árima De tanto blá 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 Que ele escutava Dos religiosos da época É muito legal Porque Ali você percebe Que Jesus está Pufando Que não é possível Que depois De três anos e meio Convivendo com ele As pessoas Fazem perguntas Igreja As pessoas Confundem prova Com ensinamento Eu acho muito engraçado Quando a pessoa Fala pra mim Estou na prova O que isso quer dizer Que estou na prova Não Deus Estou me provando Pra eu aprender Que eu saiba Prova É pra ver Se você sabe Ensinar Uma coisa Prova é outra Você já aprendeu E vai fazer a prova Pra ver se você passa É verdade ou não Estou na prova Estou na prova A justificativa Dos espíritos É que todo mundo Que sofre Está pagando Carma Você põe alguém Na vida anterior De forma Desgraça Agora você sofre Só pagando E a justificativa Dos crentes É que todo mundo Que sofre É porque está na prova Por isso que eu tenho De escrever meu livro Que não é possível Eu estava nos Estados Unidos E o sujeito Chegou pra mim Um pastor Falou assim Meu filho nasceu Com síndrome de Down E eu na hora Que eu chorei a Deus E me pedi Mas hoje eu me pedi Era pra eu ser Um crente melhor Ou seja Deus não é desgraça Numa criança Faz a criança Nascer com síndrome de Down Pra ele aprender Ser um crente melhor São coisas que eu escuto Igreja E eu falo isso É ensinado Em muitos lugares Toda prova Igreja Você pode ser a pessoa Mais santa rona Que for Coisas acontecem Na nossa vida Amém Coisas boas E coisas difíceis Só pra Eu não consigo entrar na mensagem Mas tudo bem Igreja Quem se cansar Tem a liberdade de ir embora Não vou impedir Ninguém De ir embora Mas deixa eu falar No final Já que eu sofri um trauma Igreja O médico falou Eu falei Podemos ficar Pastor Arita Deixa eu ficar na UTI Ele falou Não Os pais atrapalham Ele falou Nossa vida é a UTI Eu falei Eu falei Eu não saio De UTI Eu sou pastor Eu oro A pessoa aqui Tá tendo uma Uma Emergência aqui Tem um procedimento Pra ressuscitar A pessoa do meu lado E eu tô orando aqui Já entrei no montei Que tive que orar Por 10 A ideia Amém Quinta-feira O sujeito chegou Perto de mim Bem, bem, bem Perto de mim Bem, bem, bem Perto Peraí Só pra uma olhada Aí, mano Diz que é meu filho mesmo Chegou bem perto Pastor Fora pra mim O que que você tem Cisma de hepatite Se isso é transmissível Ainda gostou de ninguém Nenhum mal Chegará também Escreverá alguma coisa mortífera Não fará dano algum Porão as mãos sobre os enfermos Vamos pôr a máscara agora Pra mim na igreja Porque teve um monte de doente E o pastor veio de máscara Eu não entendo certas coisas Você confia em Deus Amém Por que que você tá com medo Quando Jesus fala no capítulo 12 Por que que vocês estão com medo